Meu nome é Fernando Graciola, venho apresentar um pouco do meu projeto desse segundo semestre de 2012, intitulado Violão Pampiano, no qual eu interpreto obras para violão de compositores argentinos e uruguaios, além de composições próprias e também da música gaúcha regional, transitando por gêneros como tchacareira, zamba, vaneira e milonga. E agora eu apresento uma música minha intitulada Flor de Cangerana. Música 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 Música